A Comissão de Tributação da Alerje ouviu nesta quinta-feira o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, José Luiz Zamit, sobre as medidas que estão sendo trabalhadas pelo governo para estabelecer o desenvolvimento social e econômico do Estado e para monitorar a efetividade das leis orçamentárias. Zamit associou a pouca capacidade do governo para executar o previsto na lei orçamentária anual à estrutura histórica de isolamento das secretarias. Segundo ele, para o desenvolvimento do Estado é necessário que exista um planejamento estratégico, mas para isso é preciso ser feito um trabalho interdisciplinar entre as pastas, coordenado pelas secretarias consideradas de meio, como a Secretaria da Fazenda, a Casa Civil e a Secretaria de Planejamento. Zamit afirmou na reunião que nos próximos dias o governo vai apresentar aos deputados um projeto nesse sentido chamado Pacto. Uma construção de uma base em todas as secretarias, em cinco eixos estratégicos, eu não posso trazer mais do que isso aos senhores, o que isso será trazido aos senhores através do nosso governador, mas são cinco eixos estratégicos em que direcionará o governo nos próximos dois anos e que construirá uma base para que, através dessa base, a gente consiga desenvolver um planejamento estratégico nesses próximos dois anos. E junto com esse planejamento estratégico, nós também teremos dois apêndices muito importantes, que serão o plano de desenvolvimento econômico do Estado e, com isso, irá puxar a matriz em sumo-produto e também o plano de concessões e parcerias do governo para os próximos 30 anos. É tentar construir uma cultura de que essas ações todas de governo precisam ter resultados. O secretário também reforçou a importância da ação conjunta entre os poderes executivo, legislativo e judiciário na busca pelo desenvolvimento do Estado. Segundo ele, essa conexão foi importante para a construção de uma lei de diretrizes orçamentárias com menos seis milhões de despesas brutas, por exemplo. José Luiz Amit também falou sobre um sistema que será lançado pelo governo, que vai reunir mais de 300 indicadores do Estado e dará mais transparência para a execução dos programas, dando mais eficiência aos mecanismos de controle orçamentários e financeiros. Um painel com mais de 300 indicadores está em construção em que eu tenho os indicadores, digamos assim, de resultado dos projetos do Estado, os indicadores de desenvolvimento dos programas e dos projetos e os indicadores, vamos chamar assim, de sociedade, IBGE, IDH, ODS e por aí vai. O deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, comemorou os projetos apresentados pelo secretário de Planejamento e Gestão. O parlamentar destacou que articular políticas públicas entre as secretarias do governo e elaborar um planejamento estratégico que guie a criação das leis orçamentárias tornará possível a execução de projetos de forma mais eficiente para a população e reduzirá a corrupção. do seu ponto de vista teórico, do seu ponto de vista do planejamento estratégico, aquilo que eu vi tem minha concordância em grande parte, em grande parte. O deputado Valdeck sabe, porque eu já tive oportunidade de me expressar diversas vezes, que o maior sonho que eu sempre tive no estado, é que houvesse um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, este plano respaldaria o PPA. O PPA seria o resultado do plano, a LDO seria a programação projetada para o ano seguinte, do PPA que se respaldou no plano estratégico. E a LOA seria a execução com monitoramento, dando a devida transparência, com devido controle, para ver se a população recebe a política pública que foi prometida lá no plano estratégico.